Uh! Uh! Se quiser um minuto, agora vai dar uma estrada e saiba. Olha lá! A gente se estreia, a gente se estreia, o que ficava. E você, a gente se anava. E por aqui nós correu, vou poder passar sempre em volta. E você já me sobeu, vou poder passar sempre em volta. E você já me sobeu, vou poder passar sempre em volta. E você já me sobeu.